Próximo à ponte da Vila Alpes foram construídos três bueiros para escoar a água da chuva. E foram colocadas essas barras de concreto para conter o volume de água que desce das ruas. As pedras servem para conter a erosão. Esse serviço está sendo feito em todos os pontos críticos que no dia do sábado, da chuva atípica, apresentaram maiores ocorrências. Então nós estamos atuando na Vila Roriz, na Vila João Vaz, Gentil Meireles, Fim Social, enfim, praticamente em toda a Goiânia, 24 horas por dia, com 600 homens nas ruas. Nossa equipe técnica é antenada, ligada, dedicando exclusivamente a resolver os problemas que estão surgindo nesses primeiros dias de chuva na nossa cidade. Tudo isso foi feito em uma semana, depois que Goiânia passou por um temporal que deixou estragos por toda a cidade. Por causa disso, a prefeitura convocou uma força-tarefa que envolveu cerca de 600 trabalhadores ligados à CEINFRA para atender as regiões mais afetadas. A Vila Alpes está entre elas. O volume de água que desceu nesta casa foi tão grande que parte dela desabou. Uma idosa de 70 anos morava lá com o sobrinho. E tudo o que tinha dentro, entre móveis e eletrodomésticos, se perdeu. Neste domingo, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, vistoriou o que já foi feito para evitar novas tragédias ali. Vamos vistoriar outras obras também, vamos fazer outras visitas na região noroeste, onde temos aí várias questões também para resolver. E aproveitando o domingo para que isso seja feito, aproveitando o dia mais tranquilo, a rua mais tranquila, para que nós possamos andar tranquilo e vistoriar essas obras. A vistoria continuou na Avenida C4. Lá está sendo refeita parte da Galeria Pluvial, que ficou danificada por causa da chuva. Se não houver outro temporal, a expectativa é que fique pronta esta semana. Depois, seguiram para a Vila Fim Social, em que o asfalto tinha sido arrancado e já foi consertado. A população agradeceu. No Gentil Meireles, outras obras foram visitadas e a população aproveitou para pedir reforço na iluminação pública. É importante a visibilidade. É, para as pessoas, ficou muito bom. Por último, no setor norte ferroviário, a obra que está sendo refeita na Marginal Botafogo para conter uma erosão que cedeu durante a chuva também foi visitada. Parte da pista está interditada e em sete dias, com a conclusão da obra, deve ser liberada. Segundo a Prefeitura de Goiânia, a força-tarefa continua, até que sejam resolvidos todos os problemas mais graves que foram causados pelas últimas chuvas. Todos os dias a equipe da CEINFRA está na rua, todos os dias e à noite também, a CEINFRA, a COMURG, todos aqueles que estão envolvidos com a questão de alagamentos, a chuva, todos estão envolvidos durante todos os dias, durante o dia, a noite, a tarde, madrugada, se as pessoas observarem nas ruas até à noite, as pessoas estão trabalhando.